Fala rapaziada, aqui é o Jogo do Canal Bizu, estou aqui mais uma vez com mais uma dica mais do Bizu para vocês aqui do nosso canal Hoje eu vim trazer aqui para vocês, que saiu mais uma atualização do aplicativo Other X2 Esse daqui é uma versão nova, você pode ver que o quadradinho é laranja, é uma versão separada da versão normal Ela ainda tem alguns probleminhas, tem muita coisa que resolver, mas é bem interessante e vou trazer para vocês agora aqui Que é essa laranja aqui, que é a Turnip, Other X2 Turnip Eu não sei nem como é que se fala Turnip, nem o nome do aplicativo sem falar direito, ainda que é esse aplicativo de Playstation 1 e 2 Então vamos entrar nele aqui logo para você ver Aqui eu já tenho alguns jogos aqui, que eu vou testar alguns aqui também, para o vídeo não ficar longo E é uma coisa muito importante que você tem que fazer assim que entra no aplicativo, que eles aconselham É para você usar o Drive, o Drive Turnip, que é em configurações avançadas Você vem aqui em configurações, lá no finalzinho avançado Lá embaixo está escrito aqui Extrair Turnip Drive Entendeu? Você vem aqui e... vamos remover a Drive Vai estar assim, né? Aí você vai lá e clica, Extrair Turnip Drive Beleza? Aí você já está extraído aqui E aí você vai estar usando esse Drive aqui Beleza? E eu testei alguns jogos e eu já vou mostrar para vocês Mas eu vou dizer aqui o que mudou, o que é de diferente aqui nesse Drive Estou aqui no Print e essa aqui é uma versão personalizada com o aplicativo E aqui ele diz aqui que funciona somente para as GPUs Adreno Beleza? Então se você tem Mali, tem outras aí É... não vai funcionar Beleza? Então para quem tem aí o Snapdragon Normalmente o Snapdragon vem com esse Adreno Você pode testar aí e ver como vai funcionar Eu testei alguns jogos aqui Alguns jogos rodaram e outras não, tá? Aí diz aqui que para usar você tem que fazer aquela extração O que eu mostrei aí no início do vídeo Beleza? Vamos lá e vamos mostrar alguns jogos aqui Entrando aqui no jogo Você pude perceber aqui que está rodando bem legal Galera, eu aconselho o que? Não mudar as configurações Já... que já veio nesse aqui Nesse aplicativo, beleza? Nessa versão Porque ela já vem já configurada No máximo o que você pode mudar aí É lá, o 2, o 3 lá Aqui, né? Nos gráficos que eu... Deu branco aqui A resolução, né? Na interna 2 ou 3 aqui Você pode mudar Se você mudar uma coisa demais Ele começa a mudar Beleza? Mas você vê aqui Ele... Esse... Esse jogo de God of War, por exemplo Está rodando bem legal Claro que no outro Aqui no meu dispositivo Que é o Snapdragon 865 O meu Black Shark 3 Ele roda bem melhor Na versão azul lá A versão que a gente já conhece aí Que tem na Play Store Mas aqui Está funcionando bem legal também E quando eu bati o aplicativo Eu não tinha ativado aí Extraído o Drive e o Turnip E ficou trarrondo demais Depois que eu baixei E eu extraí Funcionou muito bem Melhorou bastante E está aí, ó Você testa no seu dispositivo E veja como vai funcionar Vamos para outro jogo aqui Já vamos mostrar para vocês também A gente pode pedir um Underground 2 aqui Para você ver também Como funciona aí Nesse novo dispositivo E ó Por incrível que pareça Ele O jogo que rodou perfeito nele Foi o Black E eu vou mostrar para vocês já já Só vou dar uma corridinha aqui Com o Need for Speed Para você ter uma noção aí Para você ver Que está rodando legalzinho também Need for Speed Underground 2 E olha só Bem legal, né galera Ele está rodando direitinho ali Está ali 100% É o FPS ali Enfim Está ali mais É um jogo Está rodando direitinho Até que está rodando legal E botei aqui no manual Cara Aceleração Está rodando direitinho, né Só vim trazer aqui para vocês Esse novo Drive Vou tentar deixar o link Para vocês baixarem É um APK direto do Deixa um APK aí Para vocês baixarem E vou tentar botar aí O link do site Para vocês darem uma olhada direitinho E ficar de olho nessa versão aí Que promete, né Promete Vamos ver se vai funcionar Mas vamos entrar aqui no Drive Ou no Black Para vocês darem uma olhada A diferença, tá Eu já tenho aqui Né Os carregamentos salvos Vamos mostrar para vocês Aqui Olha só A velocidade Como está Bem diferente Bem melhor O jogo que se adaptou bem legal Foi esse aqui Muito legal Ele já rodou bem melhor Parece que foi feito especialmente Para o Drive Para o Black Vocês mandam para o Drive agora aqui Então esse vídeo aqui galera É só para trazer para vocês mesmo E me mostrar Essa nova versão aí Que você já deve ter escutado falar Então eu vim mostrar para vocês Explicar o que é ela aí Para que ela serve Beleza Pode ver que ele está rodando bem legal Já no Drive Bem legal Que barulho Ele está atrapalhando A minha gravação Mas vamos lá E é isso Está rodando bem legal Comparado ao outro O Black Se saiu muito bem Vamos tentar abaixar o volume aqui Que meu Deus do céu Está demais Então galera É para mostrar para vocês aí Como é que está esse Ó Bem legal Dá vontade de continuar jogando O que é esse jogo aqui Tem uma inteligência artificial muito boa Para o tempo dele Os carinhas aqui Eles são bem inteligentes Aqui Não são tão burros Você atira nele Vou acabar morrendo aqui Mas galera É isso Tá Vim trazer para vocês Esse aplicativo novo Essa nova versão Estão separada da outra E vamos ver Vamos ver o que vai dar Fica de olho no canal E a gente vai sempre estar trazendo Mais novidades Para vocês Valeu Fique com Deus Grande abraço E dê uma olhada lá No site Canalbizu.com Dá uma olhada lá Que a gente também está trazendo Várias notícias legais Valeu rapaziada Fique com Deus Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto